E lá na região oeste, a dificuldade na colheita é a mesma. No Médio Norte, as chuvas atrapalham inclusive o escoamento da produção. Alguns grãos apodreceram nos pés com tanta umidade na propriedade do seu Antônio Guzatti. Qualquer garoa que dá, o solo está molhado, a umidade sobe e aí já fica impossível entrar com as marcas para colher. Nesta fazenda em Campo Novo do Paricisa, a colheita está atrasada há quase uma semana. Dos 1.800 hectares de soja, 300 hectares estão prontos para serem colhidos. Só que o tempo não ajudou muito. Daqui para frente, o soja bom para colher e não conseguindo colher, ele começa a pesar menos e certamente começa a dar prejuízo. O atraso na colheita não tira o ânimo do agricultor. Ele está otimista com a produtividade. Espera colher até 63 sacas por hectare. A expectativa é grande para compensar os custos elevados para combater as pragas que atacaram a lavoura, especialmente a helicoverpa armígera. A despoborização não parou um minuto sequer, quase dia e noite na lavoura e a gente conseguiu vencer as lagartas. Em termos de aplicação, a gente teve entre 20% a 25% de custo a mais do que os outros anos. Nesta outra propriedade, em Tangará da Serra, dos 800 hectares de soja, 200 estão no ponto da colheita. Os dias de chuva intensa deram uma trégua, mas o trabalho para retirar os grãos também está atrasado. Sinceramente, essa área que está seca aqui no ponto de colheita, eu estava preocupado. Porque se a chuva continuasse por mais uns 5 a 10 dias, era perca total. Seu Levir espera colher 55 sacas por hectare, menos do que o ano passado, quando foram colhidas 57 sacas. E o tempo fechado pesa também nos custos com o transporte. Até chegar no asfalto, que são um espaço curtinho, dá 2.800 metros aqui no asfalto. Gera um transtorno enorme. Muitas vezes precisa trator puxar caminhão, tirar o pessoal do atoleiro. Então gera custos isso daí para a gente. O excesso de chuva provoca situação pior no norte do estado. Estamos hoje preocupados com essa estrada que seria do estado, 487, que liga Barreiro à Ipiranga no norte, onde está interditada por nascentes de água no meio da estrada. As lavouras estão cheias de água e elas não têm escoamento, é muito plano e vêm para a estrada. E quando chegando na estrada, não tem como tirar as águas também. A plantação de soja do agricultor Guilherme Vilque, que fica às margens da rodovia estadual, está alagada. Tem muita lavoura de soja pronta para colher aí e não tem para onde sair.